Olá, meus amores, como vocês estão? Estão todos bem? Todos em paz e com saúde, graças a Deus. Vamos dar início à nossa semana de avaliações, tá certo? Então, ó, peguem aí a avaliaçãozinha de português de vocês, ok? Que aqui vai explicar, certo? Então, vamos lá para a leitura do texto. Mas antes, não esqueçam de colocar a data e o seu nome completo, ok? Completo. Vamos lá. Um dia especial. Era dia de enfeitar a árvore de Natal. Vitor levantou cedo e começou a enfeitá-la. Na árvore, ele colocou bolas coloridas, laços dourados, estrelas e outros enfeites. Vitor trabalhou o dia inteiro e sua árvore ficou linda. Ao final do dia, toda a família se juntou ao redor da árvore para fazer uma prece de agradecimento a Deus por mais um Natal que estava chegando. Parece que até a árvore agradeceu, pois suas estrelas brilhavam e piscavam como as estrelas do céu. Isabel Cristina Silveira Soares, certo? Vamos lá. Compreendendo o texto. Primeira questão, certo? Compreender o texto é você responder as perguntas de acordo com o que você entendeu do texto, ok? Então, leia o texto e responda as questões abaixo. Primeiro, letra A. Escreva abaixo o título do texto. Letra B. Qual é o nome do autor ou da autora do texto? Letra C. Qual o nome do personagem principal do texto? Letra D. Quais foram os enfeites usados na árvore? E letra E. Por quanto tempo o Vitor trabalhou na árvore? Vamos para a próxima questão. Questão número 2. Assinale a alternativa que indica o plural das palavras. Então, você vai marcar aí onde está o escrito plural de avião, de animal e de nuvem. Então, qual é o plural de avião, animal e nuvem? Aviãos, animais e nuvens. Aviões, animais e nuvens. Aviões, animais e nuvens. Ou aviões, animais e nuvens. Três, escreva o diminutivo das palavras abaixo. Então, você vai escrever o diminutivo de bola, de casa, de muro, de mão, fogo, copo, sapato, boca, abelha e cão. Quatro, observe as frases abaixo e assinale com S as frases que estão no singular. E com P as frases que estão no plural. Então, tem aí as frases. Os recordes existem para ser batidos. Esse recorde dificilmente será batido. Alguns recordes são muito curiosos. Você conhece um recorde interessante? Então, o que tiver no singular, você coloca S. A frase que tiver no plural, você coloca P. Cinco, indique-se o verbo nas frases abaixo de indicação, estado ou fenômeno da natureza. Chovia muito. Aí, o verbo aí é chovia, está bem escurinho. Aí, chovia, indicação, estado ou fenômeno da natureza. Paulo joga bola. Maria estava contente. Relampejou a noite toda. O cachorro latiu. Então, você vai olhando qual é a palavra que está em destaque e vai dizendo se o verbo indicação, estado ou fenômeno da natureza. Seis. Na frase, o menino quebrou o nariz. O substantivo destacado está no grau. Está no grau normal, aumentativo ou diminutivo. O substantivo aí é nariz, certo, gente? Que é o que está bem escurinho. Então, a palavra nariz está no grau normal, está no aumentativo ou está no diminutivo. Número sete. Circule os adjetivos das frases a seguir. Aí, tem. Minha vizinha tem uma gata branca. A capa do meu caderno de matemática é vermelha. O carro é azul. A casa é grande e bonita. As borboletas são lindas. Oitava questão. Reescreva as frases, substituindo as palavras em destaque pelos pronomes. Aí, tem aí o pronome. Você vai trocar as palavras pelos pronomes, certo? Então, você vai trocar pelo pronome. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Vai escolher um desses aí para colocar na frase, certo? Letra A. A professora contou que as palavras andam e voam. O substantivo aí, para ser destacado, era a professora. Então, você vai passar um tracinho aí embaixo do substantivo professora, certo? A professora. E vai trocar o A professora ou por eu, ou por tu, ou por ele, por um desses pronomes que tem aí, ok? Letra B. Ana e as amigas foram ao cinema. Então, o substantivo aí é Anas e as amigas. Você vai passar um traço aí embaixo de Ana e as amigas, certo? Letra C. Manuela e eu vamos à festa. Então, você vai passar um traço aí embaixo de Manuela e eu. Para trocar, Manuela e eu por um pronome. Letra D. Eduardo e Giovana são irmãos. Então, você vai trocar também. Aliás, passar um traço aí embaixo de Eduardo e Giovana para saber quais são as palavras que você vai trocar por o pronome, certo? Número 9. Letra D. Circule o sujeito e sublime o predicado das frases abaixo. Então, você vai passar um tracinho embaixo do predicado e circular o sujeito, certo? Então, ó. O menino observa o céu. A galinha come milho. O jardineiro cuida das flores. Papai comprou frutas. Tiago escreveu um bilhete, certo? Então, meus amores. Boa sorte na provinha aí de vocês. Façam com bastante atenção e com capricho, ok? Capricha na letrinha. Terminou de fazer a avaliação, ó. Olha, revisa. Para ver se você respondeu tudo, mesmo se não está faltando nada, ok? Então, meus amores. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Tenha um bom dia. Boa sorte. E até a nossa próxima aula. Beijos. Beijos.